Vendo assim a Ana preparando esse prato, a gente nem imagina que esse bolinho contém uma descoberta inovadora. A farinha utilizada na receita é feita do caroço da jaca. Essa ideia foi desenvolvida no laboratório de criação da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco. Tudo começou com a alergia alimentada, minhas duas filhas, que me fez ir para a gastronomia e a cozinha veio para a minha veia. Eu procurei inicialmente um insumo, um fruto que me desse subsídio para trabalhar uma nutrição mais especializada para crianças, no caso. Essa mesma oportunidade de pesquisa está sendo ofertada mais uma vez para outros cozinheiros que desejam desenvolver projetos na área de cultura alimentar e gastronomia. É que está aberto até segunda-feira o edital para novas seleções de pesquisadores. A ideia desse laboratório agora é que a gente reforce, estando dentro de um projeto da Secretaria de Cultura do Estado, que a gente reforce a nossa cultura alimentar. O laboratório de criação é um espaço de pesquisa, experimentação e desenvolvimento de produtos e processos na área da cultura alimentar e da gastronomia. Oito vagas estão sendo oferecidas para os projetos mais inovadores. O Janderson teve uma dessas ideias inovadoras quando participou do laboratório no ano passado. Olha só, ele criou este fermento natural feito a partir da água do coco. É uma água que não é tão ácida, então propicia todo o desenvolvimento dessas leveduras, um cultivo de leveduras, uma mistura de água e farinha que fica mais ou menos sete dias fermentando. E aí depois desses sete dias a gente consegue utilizar e fermentar a massa do pão. Os projetos a serem selecionados também precisam ter uma contribuição social para a comunidade. É interessante também que todos os projetos pensem como eles vão continuar depois disso. Não adianta a gente ir aqui desenvolver, apoiar um pesquisador por sete meses, certo? E ao final disso isso ficar numa prateleira. A ideia é que tem que continuar, nós vamos colocar toda a nossa rede de relações, toda a capacidade do Estado para colaborar com isso, mas é importante que já tenham essa visão. Então, nós vamos colocar toda a nossa rede de relações.